E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está criando uma conta lá dentro do aplicativo McDonald's no seu celular Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou estar vindo até o aplicativo McDonald's aqui no meu dispositivo Logo em seguida, após você ter entrado aqui dentro do aplicativo, você aperta aqui em ativar Coloca durante o uso do AP Em seguida você vem até a opção de mais que tem aqui embaixo E aqui vai ter a opção de logar e cadastrar Você aperta em cadastrar Em seguida vai aparecer cadastrar com seu e-mail, login com o Facebook, login com o Google Você vai colocar aqui login, pode estar colocando login com o Google ou então com o Facebook Ou então fazer um cadastrar com seu e-mail No caso eu vou colocar aqui login com o Google Logo em seguida eu vou selecionar aqui um Gmail que eu já tenho aqui dentro do meu celular Vou selecionar algum deles aqui Logo após ser selecionado, você espera carregar Coloca, vai aparecer o seu e-mail e você vai estar colocando o seu CPF Logo após você ter colocado aqui o seu CPF Você vai estar apertando dentro dessas barrinhas que tem aqui dentro Apertando nessas barrinhas Logo em seguida após todas as estiverem amarelas Você aperta em cadastrar E em seguida aqui você coloca agora não E já está realizado o seu cadastro aqui dentro do aplicativo McDonald's Então é uma função muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE Tchau